Sol, Camba, Lua, Esplendor Madrugada, bem-dia, nasci Bá-pa-lunce, minha terrinha Oi, que saudade, na coração Santo Antônio, terra de saudade Santo Antônio, minha vez, minha ninho Na minha peito, vou namorar Adeu-te um suspiro de minha vida Santo Antônio, terra de saudade Santo Antônio, minha vez, minha ninho Na minha peito, vou namorar Adeu-te um suspiro de minha vida Que és montanha e que és arrepia Paisagens lindas sem igual Povo sabe, cheio de mora peça Sim, tanto, um corpo e sal Tem um gruguinho pra saborear Água alcalina pra matasse Água ferre, tenta-me Água ferre, tenta-me E muito mais pra apreciar Terra-te o bar de manil de novas Pedra escrita tem também Nada a saber de onde é que ele vem E significado é que este carácter Lindo-te abaixo, cheio de saudade Mas que venha a Deus, com-te a voltar Pai, minha tirinha, que eu ia nascer Pai, minha tirinha, que eu creio Pai, minha tirinha, que eu ia nascer Pai, minha tirinha, que eu creio Santo Antônio, terra saudável Santo Antônio, minha vez sem anil Na minha peito vou namorar Adeu-te um suspiro, minha vida Santo Antônio, terra saudável Santo Antônio, minha vez sem anil Na minha peito vou namorar Adeu-te um suspiro, minha vida Santo Antônio, terra saudável Santo Antônio, minha vez sem anil Na minha peito vou namorar Santo Antônio, terra saudável Tchau, tchau Obrigado.